Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Se você é novo ou nova por aqui, prazer, o meu nome é Letícia Costa. Tô muito feliz em te conhecer e o vídeo de hoje é super especial pra mim. Eu comprei um iPhone 11, ele já está aqui na minha mão. Eu perguntei lá pra vocês no meu Instagram se vocês queriam que eu fizesse um vídeo de unboxing, falando quanto que eu paguei, falando as minhas primeiras impressões. Então eu estou aqui hoje pra fazer isso com vocês. Eu gravei eu abrindo, tirando plastiquinho. E esse vídeo é muito, muito, muito especial. Tem um significado muito grande pra mim. Ao longo do vídeo vocês vão entender o porquê, eu vou contar pra vocês. Então se você quiser assistir esse vídeo, primeiro não se esquece de deixar muito like, deixa um comentário aqui também pra me ajudar na divulgação do canal e se inscreve se você ainda não for inscrito. Então se você quiser ver tudo sobre essa belezinha aqui, é só continuar assistindo. A primeira coisa que eu vou contar pra vocês é aonde eu comprei e quanto eu paguei. Bom, antes de comprar eu pesquisei muito na internet, também fui em loja física, fui nas lojas do shopping aqui da minha cidade. E o menor preço que eu achei foi no site do Shoptime. Inclusive no dia que eu comprei ele, eu gravei e mostrei o passo a passo pra vocês. Eu vou colocar agora pra vocês verem exatamente quanto que eu paguei. Eu comprei o iPhone no site do Shoptime, vou deixar o link aqui que eu comprei pra vocês aqui embaixo. E ele tava de R$4.837 por R$4.498. E se eu pagasse com o Ami, ainda tinha quase R$50 de cashback. E aí pra economizar ainda mais, eu entrei no site da Cuponomia, digitei Shoptime. E aí a Cuponomia me mostrou todos os cupons de desconto que estão ativos nessa loja no momento. O único que eu consegui utilizar pra minha compra, por ser iPhone, é uma coisa mais difícil de ter cupom. Eu consegui um cupom de R$10,00, então eu coloquei ele. E gente, eu consegui economizar muito no total da minha compra. Ficou bem mais barato do que ele tava. E agora no site, eu olhei hoje no dia que eu tô gravando esse vídeo, e ele já tá mais de R$5.000. Então assim, eu super economizei na compra. Então eu já achei ele por um preço muito bom na internet, porque esse preço que eu vi aí no Shoptime, o pessoal em outras lojas tava vendendo o de 64GB por esse preço. Então eu já consegui ele num super preço. Eu amo economizar dinheiro. Inclusive, gente, eu sempre uso a Cuponomia nas minhas compras. Já falei várias... Chamador desconhecido. Alô? Continuando. Eu já falei várias vezes aqui pra vocês a Cuponomia, mas eu continuo falando, porque tem muita gente nova chegando, graças a Deus. Se você não conhece esse site, eles trabalham com cupons de desconto e cashback, que é quando você consegue pegar uma parte do dinheiro que você pagou num produto de volta, como é o caso que eu fiz aí no iPhone. Então além de você conseguir vários cupons de desconto, conseguir pegar um dinheiro de volta, quando você se cadastrar pelo meu link que tá aqui na descrição, você vai ganhar R$5,00 de crédito pra você sacar na sua conta bancária. Então se eu fosse você, eu me cadastrava agora nesse link pra você não perder esse dinheirinho aí pra você poder sacar na sua conta. Agora vamos para a parte que eu acho que todo mundo está esperando, que é o unboxing. Abrir a caixinha, tirar o plastiquinho. Ele chegou ontem aqui na minha casa e eu gravei tudo certinho pra vocês e vou colocar agora pra vocês assistirem. Gente, ele finalmente chegou. Como não vem com carregador e fone, a caixa é fininha, ó. Finalmente chegou. Vou colocar aí na tela pra vocês quanto tempo demorou. E vamos abrir. Pra quem gosta de ASMR, esse é o momento. Ai, meu Deus, gente! Que coisa linda! Eu peguei, ó, o de 128GB, branco. Meu Deus, eu tô muito nervosa. Então vamos abrir o meu bebê. Vamos lá. Chegou a hora, gente. Tô muito ansiosa pra ver como que ele é. Meu Deus! Que lindo! Que lindo! Socorro! Gente, que coisa mais linda! Meu Deus! Eu tô apaixonada. Olha isso! E aí, gente, aqui, ó, infelizmente não vem mais com o fone, nem com o pluguezinho do carregador. Só vem com o cabinho. E é um cabo diferente. Agora não é mais aquela entrada USB. Se eu não me engano, o nome dessa entrada é USB-C, que é tipo aquelas entradas de Android, pelo que eu pesquisei. E ainda tem aquele manualzinho que também diminuiu o tamanho. A chavinha. Os manuais. E agora também só vem um adesivinho. Eu nem uso isso aqui, mas enfim, a caixinha é assim. E antes mesmo dele chegar, eu já comprei duas capinhas. Essa transparente, que ela tem uma proteção aqui em cima. E eu também peguei essa amarela, que eu achei a coisa mais linda do mundo. Acho que vai ficar incrível aqui no celular. Então agora, gente, vamos ligar ele pra gente configurar. Que eu vou configurar aqui com vocês. Ó, está ligando. Eu não sei se eu vou tirar essa película por enquanto, gente. Ah, agora que eu vi, a maçã ligou em preto. Meu, eu tenho um 8+, ele fica branco com a maçã preta quando liga. Agora foi o contrário. Então, vamos configurar. Português. Brasil. Agora eu preciso aproximar o meu iPhone atual, pra ele poder configurar automaticamente. Então eu vou ter que parar de gravar. Mas assim que eu configurar e ele passar as coisas pra cá, eu volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, já tô gravando do iPhone novo. Vejam aí se vocês percebem alguma diferença. E a coisa que eu mais tava animada é por conta da câmera, daquela câmera que amplia. Eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Olha isso, gente. Minhas roupas tudo jogadas ali. Olha isso. Meu Deus, o tanto que eu vou usar isso aqui pra gravar vlog pra vocês, vocês não estão entendendo. Agora eu vou apagar o meu celular, é esse daqui. Antes que vocês perguntem, ele vai ficar com a minha mãe. E eu vou excluir ele. Já tá apagando, gente. Ai, eu tô com uma dor no coração. Ter que abandonar meu 8 Plus. Eu sou muito apegada nele, sério. Eu amo ele demais, demais, demais. E agora eu vou falar pra vocês as minhas primeiras impressões que eu tive dele. Tirei ele aqui da capinha pra poder mostrar mais uma vez pra vocês. Logo de cara, gente, eu achei ele muito, muito lindo. Ele é maravilhoso. Ele é de vidro, assim como o 8 Plus. Inclusive, gente, eu quero saber se vocês querem um vídeo comparando ele com o 8 Plus. O que mudou? Se tem muita diferença na câmera. Comenta aqui embaixo se você quiser esse vídeo, porque eu acho que é um vídeo bem interessante de assistir. Enfim, comentem aí. Ele é igualzinho, é de vidro. E eu amei o design das câmeras. Quando lançou o 11, a gente ficou meio assim, tipo, meu Deus, parece um cooktop. Mas a gente já se acostumou e eu amo demais. Não tirei o plastiquinho, porque hoje eu vou colocar a película. Então, enquanto eu não colocar a película, eu não vou tirar esse plastiquinho. Ai, ele é muito lindo. A tela dele é inteira, né? É infinita. O que eu achei logo de cara é que ele é muito fácil de mexer. Ele desbloqueia com o meu rosto, né? E, tipo, às vezes eu só viro assim e já desbloqueia. Agora eu arrasto para cima. O touch dele, assim, gente, é muito gostoso de mexer. Ele é super, super fácil. E, assim, o que eu mais amei foi a câmera. A câmera dele é muito boa. Eu postei agora mesmo um bumerangue no Instagram. E a qualidade do bumerangue ficou, assim, incrível. Vou deixar ele na tela pra vocês verem aí. Gente, ficou perfeito. A nitidez da tela, o brilho é muito, muito, muito bom mesmo. Deixa eu mostrar pra vocês as câmeras melhor. Eu já mostrei aí um pouquinho no unboxing, mas eu vou mostrar melhor pra vocês. Vou começar a gravar minha tela aqui pra mostrar pra vocês a diferença da câmera. Ó, eu tô gravando pra vocês na câmera normal da foto. E ele tem aquela câmera que expande, que abre o ambiente. Olha só. Olha isso, gente. Ele filma muito mais. Ignorem esse espelho que tá aqui. Ele filma muito mais, tira foto com amplitude incrível. Isso vai ficar super legal nas minhas fotos. E no vídeo, a mesma coisa, ó. Vídeo com a câmera normal. E se eu clicar pra afastar, ele filma muito mais, gente. É surreal. A qualidade da câmera é muito boa. E agora ele também tem o retrato na frente. Ele já... O 8, o plan já tinha, né? O retrato atrás. Mas agora o 11 tem retrato na frente. Olha isso, gente. Pra fazer selfies mais bonitas. Sério, eu vou até tirar uma pra colocar aí pra vocês. Gente, sério. Eu acho que a qualidade dos meus vídeos agora com esse celular vai melhorar demais, demais, demais. Bom, deixa eu contar pra vocês agora por que que esse celular foi uma conquista tão especial pra mim. 2020 foi um ano difícil, assim, financeiramente pra mim, porque eu precisei sair do meu trabalho pra fazer o estágio obrigatório da faculdade. Eu fiquei um ano fazendo o estágio obrigatório e, gente, eu não ganhei um real. O estágio, tipo, é de graça. Você não tem salário. E se você não fizer o estágio, você não se forma. Então, foi difícil pra mim, nesse sentido, não conseguir juntar dinheiro. Mas aí, em maio, eu já tinha o meu canal, né? Em maio, eu consegui monetizar o meu canal. E desde então, eu venho guardando o dinheirinho que eu ganho com o YouTube. E essa conquista foi especial pra mim porque eu comprei esse celular com o dinheiro da internet, com o dinheiro do YouTube. Então, isso é muito especial pra mim, ver que realmente uma coisa que era um sonho pra mim, que tava muito distante. Hoje tá se tornando a minha realidade, eu tenho vocês aqui comigo, o canal tá crescendo, eu tô conseguindo tirar um dinheiro disso. Então, isso me deixa muito, muito, muito feliz. Eu quero muito agradecer a vocês, gente, porque se não fossem vocês, se vocês não estivessem aqui assistindo os meus vídeos, comentando, curtindo, nada disso estaria acontecendo, eu não estaria gravando esse vídeo hoje. Então, muito obrigada por todo o carinho que vocês têm por mim. Vocês são, assim, incríveis. Vocês são muito, muito, muito importantes pra mim. Eu amo vocês demais. E o intuito desse vídeo aqui também, além de mostrar o aparelho, falar o que eu achei, minha opinião, é incentivar vocês a correrem atrás dos sonhos de vocês. Então, se você quer alguma coisa, independente do que seja, um iPhone, um carro, uma casa, eu quero viajar pra Paris, pra Disney, enfim, corre atrás e acredita muito que você vai conseguir. E corre atrás, que eu tenho certeza que você vai conseguir. Então, eu não quero ver ninguém comentando aqui nesse vídeo. Ah, eu quero muito um iPhone uso, mas eu nunca vou conseguir. Você vai conseguir, se você acreditar e se você correr atrás, tá bom? Agora eu vou contar pra vocês por que que eu decidi trocar de celular, por que que eu decidi pegar o 11 e não ficar mais com o 8 Plus. O principal motivo, gente, pra eu querer trocar de celular realmente foi a memória. O meu 8 Plus tem 64GB e, gente, 64GB pra quem grava vídeo é pouca coisa, tipo, não dá. Eu gravava um vídeo e meu celular já enchia, eu tinha que apagar todos os meus aplicativos pra poder editar o vídeo, subir pro YouTube e depois baixar os aplicativos de novo. Eu fazia isso sempre que eu tinha que postar um vídeo aqui pra vocês, me dava muito trabalho. Eu perdia muito tempo fazendo isso. A minha ideia é, tipo, pegar um dia, gravar dois, três vídeos pro YouTube e depois só ir editando e eu não podia fazer isso, porque um vídeo já meio que lotava a minha memória. Então, eu realmente decidi pegar um de 128GB. Esse foi o principal motivo pra eu ter trocado. E o segundo motivo é a câmera. Infelizmente, quando a Apple vai lançando iPhones novos, ela meio que vai tirando a qualidade dos iPhones antigos. Não sei explicar muito bem como que isso acontece, mas a câmera do meu celular já não tava mais tão boa pra quem grava vídeo, sabe? A qualidade já não tava mais tão boa. Então, eu realmente decidi investir aqui no canal e lá no Instagram, nas outras redes sociais que eu gravo conteúdo. Pra quem trabalha com isso, gente, não tem jeito. Precisa ter uma boa qualidade no vídeo, nas fotos. E eu acredito que essa câmera aqui expande vai me ajudar bastante nos vlogs, nas fotos também, pro feed lá do meu Instagram. Então, foram por esses motivos que eu decidi investir em um novo celular. Bom, gente, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa muito like. Se tiver alguma dúvida, alguma sugestão de vídeo pra eu gravar, deixa o seu comentário aqui embaixo. E se inscreve no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada por você ter assistido esse vídeo até aqui. Um beijo enorme. Eu amo muito vocês. Até o próximo vídeo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho